Eu só quero mesmo nós dois Debaixo dos lençóis Eu só quero mesmo nós dois Para com essa discussão Eu só quero mesmo nós dois Debaixo dos lençóis Eu só quero mesmo nós dois Para com essa discussão Eu só quero mesmo nós dois, debaixo dos lençóis Eu só quero mesmo nós dois para com essa discussão Eu só quero mesmo nós dois, debaixo dos lençóis Eu só quero mesmo nós dois para com essa discussão Ele não sabe o que eu fiz para te ter Ele não sabe o que eu passei para te ter Querendo envergar, baby, eu não sei o porquê Mas safota porque eu bem e agora só quero nós dois Não ligar para eles são meras ilusões Dizer que eu te traio é mentira Eu só tava lá no boda com a Francisca Mil dá bala, mil dá fofa e mil dá gira Mas ele é apenas minha amiga E eu sei que ele faz isso pra ficar contigo Mas eu sei que não aceita porque não me troca por bandidos Baby, só quero mesmo nós dois Já tô farto das discussões Eu te amo muito, não ligo porque eles dizem porquê Ele não está no nível da nossa relação Não há comparação Nós dois bem debaixo dos lençóis Nosso love aumentando e eu te amando de um milhão Feito uma tiais da mazo Vai esquecer esse problema que achei a solução Farto das tuas amigas Virem dizer que o Idris é um player Se tu já sabes que eu nunca fui player Eu só quero mesmo nós dois Debaixo dos lençóis Eu só quero mesmo nós dois Eu só quero mesmo nós dois Para com essa discussão Serrinha da top safari Quando eu chego esta top party Deixa tocar no top party Diz que faz deixar o nego Eu to pagar pra ver Tanta indiscussão Eu juro não to percebeu Vim debaixo dos lençóis Vem fazer acontecer Talvez essa roupa seja minha Mas contigo eu to na linha Vem deixar de fazer Com todos vencer minha rainha Mãe não ouve as tuas amigas Porque elas curtem também É porque eu faço E desfaço Mas é porque eu faço Ainda bebo num sofá Antes das quatro Outra noite a minha vibe E agora é outra Ainda vem ficar com esse pé Vem Quando agora eu fico crazy Crazy Eu fico crazy Yeah Eu fico crazy Oh no Oh yeah Eu só quero Mesmo meus dois Debaixo dos lençóis Eu só quero Para nós os dois, debaixo dos dimensões Eu só quero nós os dois, essa é a discussão Para nós os dois, debaixo dos dimensões Eu só quero nós os dois, essa é a discussão Só quero nós os dois, baby Quero nós os dois Quero nós os dois